E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, um ótimo dia a todos, que Deus abençoe e proteja, livre e guarda todos vocês, desde já mando um abraço a todos, muito obrigado aí pelo acompanhar o canal, sempre deixar seu joinha, seu like, tá certo? Valeu mesmo pelo apoio, pelo carinho. Hoje é aqui mais uma vez na Feira do Gado, em Surubim, pessoal, mostrando pra vocês aqui o movimento, tem vaca, bezerro, garrote, só coisa boa em Surubim, tá certo? Tem um bezerro nelore, tem o meio orelha, o meio sem, que a gente fala, tem um bezerro cruzado, o pessoal lá em cima, lá mandando o in, lá tô mostrando eles aqui, filmando um gado aqui pra vocês, pessoal lá na Feira de Cabras. Só coisa boa, pessoal, aqui em Surubim, vem pra cá, a feira começa a partir das 4, 4 e meia da manhã, já tem coisa boa pra vender aqui, tá certo? Só ouro, aqui em Surubim. Tem bezerrinho de 800, de mil reais, de todo preço, quem é o cliente, pessoal, só coisa boa aqui em Surubim. Muito gado, ó, os currais com bastante gado, gado mestiço bom, primeiro é pra vender, tem um nelore, só ouro. Tava conversando ali com o nosso amigo Fábio, o criatório Fábio Santos, marcando presença também hoje aqui em Surubim. Mandou um abraço aí no amigo Jamil, meu amigo Bento, que é no lugar que eu ando. E hoje em especial é o meu tio, lá no Recife, tá completando o ano, é o aniversário e antes do dia. Parabéns tio Reginaldo, que Deus abençoe e proteja o senhor aí, muita saúde, continue-se nessa pessoa maravilhosa que o senhor é, tá certo? Forte abraço aí pro senhor, tá bom? E pro meu tio também em São Paulo, completou o ano terça-feira, tio Beltrão, irmão do meu pai. Forte abraço tio, parabéns aí também, senhor, muitas felicidades, muita saúde, continue-se nessa pessoa maravilhosa que você é. No caso os dois, né? Valeu mesmo, parabéns aos dois aí, tudo de bom. Vamos à feira aqui, vamos à feira mostrar a bezerrada, que hoje tem bezerro de mil e duzentos, mil e trezentos, mil e quinhentos, de todo preço aqui no curral. Só coisa boa, pessoal, vem pra cá. Tem um nelore bom também aqui, ó. Nelore bom, só não sei quem é o dono, não tem ninguém aqui. Três bezerros bons de qualidade aqui, ó. Esse branco aqui mesmo, bezerro alinhado, comprido. Arroba, pessoal, aqui em Surubim, tá variando em média duzentos e quarenta, duzentos e trinta, duzentos e quarenta. Nessa base, vai depender o gado, né? O gado pra corte, o gado pra solta. Vocês sabem, bezerro sempre é mais caro um pouco, né? Tá nessa base, tá certo? Tá nessa média aqui. E a bezerrada é boa de luxo, como vocês podem ver. Boa de verdade. Só não sei quem é pra me passar o preço, tá certo? Eu vou chutar aqui, da parte de dois e quinhentos. Acho que a dois e quinhentos já tem conversa aqui, já no gado. Tô chutando, tá certo? Bezerrada é boa. Ó, pessoal, tô no outro curral aqui também. Uma bezerrada boa, viu? Tem uma garrota nelora ali, muito bonita, alinhada. O cidadão tá vendendo ela ali, ó. O rapaz tá negociando. Tem uns bezerra aqui, ó. Coisa boa, hein, Surubim? Uns bezerros bons de verdade aqui, ó. Dois bezerros bons de primeira de luxo aqui, ó. Dois bezerros bons, bons de verdade, pessoal. Tem uma garrota muito boa também. Bom, bom de verdade, pessoal. Aqui o gado, ó. Eixa de luxo. Tá negociando a garrota ao cidadão ali. Esse bezerro eixa de luxo aqui, ó. Pedindo a três e duzentos aqui a garrota. E a três e os bezerros. Três e duzentos as garrotas e a três e os bezerros. Os dois brancos, né? Três bezerros bons, danado. Bichão bom de luxo. Ó, pessoal, aqui em Surubim também tem uma vacaria solteira boa de verdade aqui, viu? Esse é um gadão bom. Esse gado aqui é do seu cício, aí. Tem bezerro aqui de dois mil. As vacas, se eu não me engano, ele tá pedindo a quatro e quinhentas, meu Deus. Pergunta aí lá aqui, as vacas como é. Os bichão bons aqui de verdade. Bezerro de dois mil contos. Duas vacas boas de verdade. Essas vacas vêm dar como, seu cício? Duas vacas boas de luxo aqui, aí. Boas de verdade. É a quatro, é? Uma pela outra? É menos. Ameno? É menos. Três e tem um chourinho. Três e tem um chourinho. Olha, é menos, pessoal. É uma vaca boa de verdade aqui, ó. Três e duzentos as vacas. Bezerro de setecentos. Tem hoje também na loja, aí. Bezerro de setecentos aí. Bezerro de setecentos tem pra vender também aqui em Surubim. Hoje é bom. As vacas de três e duzentos aqui, ó. A vaca boa no preço, pessoal. Vaca solteira. Boa de verdade a vaca. Três e duzentos tem preço aqui as vacas. Três e duzentos as vacas. No preço. Boa de verdade. Racaria graúda boa. Só ouro. Ó, pessoal. Duas novilhas aqui. Esta em Surubim, ó. O cidadão comprou aqui pra levar. E tem outra ali a mochão. São arrumadas, abenço a Deus. Elas têm o que aqui? Umas doze e três. Arroba, seu cidadão? Elas têm vinte e cinco as duas. Tem que dar umas vinte e cinco, né? Essa base, né? São lindas de verdade, pessoal. O cidadão comprou pra levar. Duas garrotas bonitas de luxo. Deixa de luxo. E pra Surubim comprar gado bom e o preço. Ó, pessoal. A parinha de bezerra aqui boa. Rimoendo, com saúde. Cidadão vendendo aqui. Perguntar como ele tá pedindo nos bezerrinhos aqui. Primeira minha joia. Novo, zero. Contento, animado. E a parinha... Tá bom demais. Saúde, primeiro lugar, né? A parinha de bezerrinho pedindo a como? Rimoendo a mil e duzentos. Mil e duzentos pelo outro. A mil e duzentos pelo outro. E ainda tem choro. Ó, é trazer um lenço que o caba desenrola. Tem um chorinho aqui, pessoal. A mil e duzentos a pedida. A pareinha. Boa de verdade. Um pelo outro, né? Valeu, minha joia. Ó, pessoal. O bezerro bom. O cidadão comprou aqui, ó. Bonda e luxo, ó. O bezerrinho aqui fazendo umas oito arrobas já ou mais. Primeira qualidade, o bezerrinho. O cidadão levou pra levar pra casa, minha joia. Muito bem. Pra fazenda. Valeu. Bom negócio aí. Opa, o bezerro aí nas costas. É bom que é bem mansinho, ó. A pareia de bezerro mansa aqui, ó. Boa de verdade. A pareia de bezerro bem mansinho pra colocar no curral aqui, ó. Muito bem. A pareia de bezerro alinhada, abenço a Deus. Boa de luxo. Boa de luxo, né? Vendeu? Vendeu, amigo aí. Muito bem. Coisa tão boa, pessoal. O cidadão acabou de vender essa pareia aqui. Dois bezerro eixo de verdade. Bens a Deus. Coisa linda. Parabéns ao comprador. Que Deus abençoe a compra. Dois bezerro muito bonito e bom. Manso. É Vinícius, né? É. Dois bezerrinho, pessoal. Vinícius tá vendendo aqui. Gênero no preço, né, Vinícius? É. Ah, como eles? Dois e quinhentos. Pedindo a dois e quinhentos aqui, ó. Pra vender, pessoal. Dois bezerrinhos. Bom de verdade. A mil duzentos e cinquenta, né? Mas ainda tem um chorinho ele desse. Bom de verdade. Tem outro bezerro bom também aqui. O cidadão tá vendendo aqui, né, Moti? É. Dois e quinhentos. Dois e quinhentos o garrote? É. Muito bem. Pra vender ligeiro. É, pra vender ligeiro. Dois e quinhentos. Tem um chorinho ainda. Tem choro ainda? É. Acaba trouxer o lenço. Não olha. Trouxer o lenço e o cabanho ainda desenrola. É. Tá certo. Dois e quinhentos ele pedindo, né? Dois e quinhentos ele fazendo aqui umas dez pra onze. Dez pra onze arroba. Dez pra onze. Dez pra onze arroba aqui mais ou menos, pessoal. Pedindo, né? Tem um choro e a conversa, né, amigo? Desenrola, né? Aí tá certo. Desenrolar do vaqueiro aqui. Valeu, amigo. Obrigado. Deus abençoe. Só coisa boa, pessoal, aqui em Surubim. Vem pra cá. Opa, o boidinho curral. Simbora. Não dizer errada boa de luxo aqui em Surubim. Isso. Ó, pessoal, tem outro curral aqui. É um bezerri mistício cruzado aqui também, ó. Só não sei de quem é aqui o gado aqui. Estou conversando ali. Tem uma vaquinha também. Só coisa boa em Surubim. Vem pra cá. Feira do gado, todas as sextas. Começa às cinco horas, quatro e meia, cinco horas da manhã. O curral já tá cheio já. Só coisa boa. Esse curral aqui que tem quatro garrotas, pessoal. Quatro novilhas, né? Quatro fêmeas aqui. Não sei quem é o proprietário, mas vamos deixar o registro pra vocês aqui, ó. Só coisa boa em Surubim. Muito gado. Uma feira lotada, como vocês podem ver. Muito gado mesmo. Ó, pessoal, tem uns bezerros também muito alinhados aqui. Um Nelore, né, Ti? É bom. Só tá bom? Tá bom, né, né? Bezerrada extra de verdade aqui, né? Tá bom. O senhor sabe como ele tá pedindo? Ó, esse gado foi vendido. Ah, vendeu já. Graças a... Ó, o bezerro aí nas costas, viu? Deixa passar, deixa passar. Ó, pessoal, o gado já foi vendido aqui, já comercializou já. O Nelore aqui. Olha aqui, ó. Boa de verdade o gado, viu? O cidadão já comprou, já. Coisa tão boa, né? Foi vendido os seis, já. Seis garrotas aqui já foi vendido os seis, graças a Deus. Agora é bonito. Bonito e manso o gado, viu? Coisa boa de verdade. Foi vendido aqui, graças a Deus. É um chorinho. Ó, pessoal, tô com o Gera aqui. Nosso amigo Gera diretamente do Sítio Tambor, né, Gera? Mandar um abraço a todos aí que fazem parte do Sítio Tambor, né, Gera? Muito bem, acaba bom. A R$1.350, Gera, tá vendendo aqui. Ainda tem choro, né, Gera? Tem R$50 de choro. Tem R$50 de choro ainda. É o frete, né? É o frete. Gera só vende coisa boa aqui em Estorubim. Isso aí, bom de verdade. Gera já tomou um cafezinho já hoje? Ah, eu tomei aquela hora. Tô com a hora de tomar mais. Gera é uma fera. Valeu, Gera. Bom negócio aí, amigo. Ó, pessoal, aqueles ali já foram vendidos já. Os bezerros bons de verdade, viu? Seis bezerros bons de procedência aqui já foram vendidos, graças a Deus. Corra boa. Ó, pessoal, bezerrada boa aqui do Sônardinho aqui, ó. Bons de verdade aqui, ó. Todo preço aqui, ó. R$2.300, R$2.200, R$2.500. Tem um bichão grandão ali no meio também. Beira, Sônardinho. Beira de luxo, graças a Deus, né? É, bezerro bom e com preço, quem tem é o senhor, né? Graças a Deus. Graças a Deus. É. Tem um menor maiorzinho no meio hoje, né? É, misturado, é, misturado. Misturado, né? É. De todo preço. Todo preço. Tem de dois já hoje ou não? A partir de dois, né? A partir de dois, os menorzinhos, né? É, a partir de dois tem. A partir de dois tem conversa. Dois, R$2.300, R$2.500. R$2.500, é. Quem der é o cliente, né, Sônardinho? Só coisa boa. O senhor tá com contato ou só na feira? Não, mas eu... Se tiver sem ele, tem bronca não. Não tem sape rei, né? Ó, pessoal. Só coisa boa o gado aqui do Sônardinho. Um bezerro bom de verdade, Sônardinho tem aqui. Opa! Ó o boi nas costas, né, Sônardinho? Ó o contato aí do Sônardinho, pessoal. 99,46, 91,64. Muito bem. Você vai falar com o Sônardinho aí, né, Sônardinho? Se quiser comprar gado bom e com preço, Sônardinho tem aí. Ó, é. Pra escolher, né, Sônardinho? É, a Paulo, lá em São Paulo, Estela e os meus cunhados que ficam lá com o Sônardinho. Família em São Paulo, é? É. Muito bem. Tá mandado um abraço pro pessoal aí. Tá mandado pra tudo em lá, viu? Cadê o seu irmão? Não vi ele mais aqui. Ele não veio hoje não. Não veio hoje não. Muito bem. Valeu, Sônardinho. Obrigado. Deus abençoe o senhor, viu? E mandar um abraço pra Júnior, lá em Capela Nova. Muito bem. Capela Nova divertente? É. Muito bem, conheço. Eu levo lá em cima de uma cama, mas se Deus quiser ele vai ter recuperado. Se Deus quiser. O médico dos médicos dá saúde, né? E melhora, se Deus quiser. Acaba muito novo, mas sofreu o negócio lá na coluna dele. Isso aí. Sangrou a coluna dele e ficou paralisado. Ah, Maria. Melhoras pra ele, né? Deus abençoe. Se Deus quiser. Valeu, Sônardinho. Forte abraço, viu? E o gado é bom. Ó, pessoal. Vaquinha boa de verdade aqui, ó. Vaca boa, com bezerro no pé. Tá vendendo ao cidadão ali, tá negociando, né? Tão batendo negócio. Vê se tá negócio, né, amigo? Tô com quatro e quinhentos. Ela com bezerro. Quatro e quinhentos. Completo ali, ó. Boa de verdade. Em média de uns oito litros de leite, aí. Boa de verdade. Quatro e quinhentos a pedida. Ó, pessoal. Tô no outro curro aqui com uma boiada boa, com caixa, viu? Boiada boa, graúda. Se você quiser um gado bom aí com caixa, aqui tem, Surubim, viu? A partir de três, duzentos tem negócio aqui. É uma boiada já com caixa, doze arroba pra frente. Boa de verdade. Tem uns maiores também lá no meio, que eu tô vendo aqui, que tá lá no fundo, né? Um gadão bom com caixa aí. Quatorze arroba, quinze arroba tem aqui, viu? Só coisa boa. A partir de três, duzentos tem negócio. Pessoal, aqui é os garrotes do nosso primo Jena. Primeiro Jena, novo de luxo. Fiz erro bom aqui pra vender aqui, ó. Nosso primo Jena tá com dois aqui. Se não já vendeu... Vendendo é como esses dois, Jena? É, eu não sou muito. Dois e trezentos, dois e quinhentos lá. Ó, dois e trezentos preto. E dois e oitocentos branco. Quatro e trezentos. Não, dois e quinhentos, Marcelo. Dois e trezentos e dois e quinhentos. Bom de verdade o gado aqui, ó. Dois e trezentos e dois e quinhentos. Bom de verdade. Primeiro de luxo. Amanhã, lembrando, tem a feira do gado lá em Vertente. Seu Lala marcando presença lá em Vertente, se Deus quiser. Forte abraço aí, seu Lala. Amanhã tá com gado bom pra vender lá em Vertente. Jena também. Só coisa boa. E aqui, pessoal, a miserrada boa aqui também de um amigo aqui, ó. Nosso amigo Marcelo, Marcelo do gado. Primeiro minha joia. Miserrada boa pro meu. Ele tá vendendo, o cidadão ali tá negociando. Deixa ele negociar pra não atrapalhar. Lembrando que amanhã tem a feira de animais lá em Vertente, tá bom, pessoal? Tem gado pra vender, cabra, bode, carneiro, ovelha. Só coisa boa lá em Vertente, no matador público da cidade. Nas margens da PE90, tá bom? A partir das 5 horas já tem coisa boa lá. Seu 16 horas chega lá com a galinha de capoeira, rabada, mão de vaca, cuscui. Só coisa boa. Aquele cafezinho. Eita, o café é uma primeira, viu? Café bom de luxo. Seu Zé disse que ele vai levar amanhã umas 5 garrafas pra ver se dá pro povo. O café é muito bom. Ó, pessoal, o movimento da feira é esse. Muito movimento, muita gente, como vocês podem ver. Feira do Gado de Surubim, só ouro. Vem pra cá, comprar a bonha e o preço, pessoal. Os currais cheios, muito gado. Lembrando que você vem com gado aqui pra Surubim, tira o GTA, né? Pra não ter bronca na estrada. Comprou aqui também, já tira o GTA. Só coisa boa. Beleza, seu Marcelo? A partir de quanto na loja? A partir de 2 mil aí, mano. A partir de 2, muito bem. A 2 mil, coisa boa. Gadinho pequeno, bom de verdade aí, de saída. Tem choro? Muito bem, tem choro. Pra levar aqui, pessoal. Só coisa boa em Surubim, ó. Bom de verdade. Aí, contato só na feira. Contato na feira. Só na feira, pessoal. Muita gente pergunta que eu não pergunto o preço, eu dei não. Porque o pessoal prefere na feira. O pessoal deixa o contato não, pessoal. Eles preferem na feira, tá entendendo? Só coisa boa. Ó, pessoal, bizarrada boa aqui, ó. 2,300, 2,500, 2,900. Todo preço tem aqui, ó. Bichão grau da amarela ali, bom de verdade. Bichão bomba nada aqui, ó. Esse é um garrotão bom de verdade aqui, ó. Eixa, ó. Eixa de luxo. 2,900 o gado. No preço, bom e no preço. Nando, a partir de quanto, meu, já tem gado no curral? A partir de 1,700. Muito bem. Bizarrada boa de luxo, né, Nando? Bichão grau da amarela ali, ó. O maiorzão, o gado do curral, vamos. 3,800. 3,800. Agora é famoso, viu? O garrotão bom aí de luxo aí, ó. Fazendo o quê aqui já? Um 13. 13 pra frente. Os cabos tão mexendo com o Tujá, é? Mas os cabos gostam, né? Os cabos tão perguntando quanto é o roxinho, né? Você é bem de Frei Miguelinho? É, só tem o que tem lá. Ave Maria. Ó, pah. Gado bom, pessoal, do Nando aqui. Tem todo preço, ó. 3,800 o maior. Tem um menorzinho de 2,000, 2,500. Só que ainda é o cliente aqui, né, Nando? Manda um abraço ao pessoal do Invertente do Lero, né, Nando? Invertente do Lero. Só o cidadão da roxa aí, né? Sinto pedregulho, né? Carleiro de zerramba. Olha aí, ó. Muito bem, caba bom. Cidadão do ombro, velho. Tá com medo de quê? Caba bom, valeu, minha joia. Primeiro. Esse Nando é uma graça, viu? É o rei do gado. É o rei do gado, é o rei do gado, é o rei do gado. Valeu, Nando. Obrigado aí, minha joia. Tudo de bom. Ó, pessoal, continuando aqui em Surubinho, ó. Tem uma garrotada boa de luxo aqui. A partir de quanto, minha joia? 3,500. 3,500? É. Bichão graúdo, né? Os maiores. Tem um menor ali, pessoal. Vai pra conversa. Bizerrada boa de luxo aqui, pessoal. Bizerrada já com caixa aqui de 12, arroba, 3, arroba. Boa de luxo, pessoal, o gado aqui em Surubinho, ó. Garrotada extra de verada. Uma solta boa de primeira, viu? É só botar no pasto aí. A Deus querer, final do ano, é tudo boa, hein? Só coisa boa aqui em Surubinho. Vem pra cá. Comprar a bonha e o preço, pessoal. Aí o contato só na feira, né, minha joia? Contato só na feira, pessoal. Eu sempre pergunto, pessoal, de maçã, eu deixo o contato. Eu sempre pergunto, pessoal, aos vendedores, tá certo? O pessoal prefere na feira, né? Aí estamos só na feira. Só coisa boa aqui. Vem pra cá. Ó, pessoal, aqui é os bezerrinhos aqui no curral do seu soldado. Ele tá ali do outro lado ali, separando um gado ali pro cliente. Uma bezerrada eu vou chutar aqui. Acho que deve ser de 2,100, 2,200 nessa base. Acho que a partir de 2 já tem conversa no curral dele. Ó, pessoal, bezerrada boa de luxo aqui em Surubinho. Como sempre, cidadão sempre com um gado bom, de verdade, aqui. A partir de 1,800 tem conversa. Aí vai escolher, vai conversar. Ei, vaqueiro. Aqui se der, comprar e botar o dinheiro na conta. Aí tá certo. A partir de 1,800, pessoal. Bezerrada eixa, vamos. Bezerrada já é o quê? De seis arrobas, né? Mais ou menos. Mais ou menos nessa base. Tem os maiores no meio também. O cliente escolher e comprar bom no preço, pessoal, aqui em Surubinho. Bezerrada eixa. Soltadinha boa de luxo. Gera, vi. Gera, vai tomar um cafezinho branco já, vamos. Gera, um ferro. Ei, vaqueiro, primeira. Novo zero. Boiada boa aí, ó. Bezerrada boa de luxo aí, ó. A partir de 1,800, pessoal. Os bezerros bons de verdade aqui. Bons de luxo. Novo zero. Então, rapaz. Graças a Deus. Bezerrada boa de verdade. A partir de 1,800 tem conversa. Aí sim, minha velha. Acho que foi para outro curral agora. Valeu? Valeu. Ó, pessoal, aqui tem os maiores. Primeiro, senhor. O senhor está bom? Tem uma garrotada maior já, pessoal. Aqui já é outro preço, né? Aqui já é de 2,500, 2,300. Aqui já é outra conversa já. O gado já é outro. Um bichão bom grau daqui. Acho que é para mais, viu? Deixa eu conversar na negociando. E a boiada, minha joia? Tem de todo preço? A partir de 3,500, 3,500. 3,500 os maiores? Pronto. E o gadão bom, viu? Um gadão já com três arrobas aí para frente, né? Boa de verdade. Esse bichão graúdo bom, pessoal. Os maiores aí. 3,500 é um gadão bom com caixa, viu? Um boião bom aí. Com uns três arrobas já. De 13 para frente. Um gadão bom de verdade. E esse branquinho? 3,200. 3,200 branco? É. Muita raça. Olha o vídeo pra isso. Nelore bom de verdade aí. Gado bom de luxo. Manda os abraços das meninas, né? Manda uma massa para a turma aí. Que a turma fica com a reclamada essa semana aí. Irmã, rapaz, agradeço a você, rapaz. E foi? Manda um alô para todo mundo aí. Com o André de Valdo, lá de Bojadinho, um abraço. Jotinha da Faneira. Milhantes amigos, André do Catrônio, entendeu? Muito bem. E as sobrinhas? Rodolfo. E as netas? Não esqueçam. Yasmin, um alembro. Yasmin, um alembro. Um alembro. Rodolfo, o pai dela. Muito bem. A minha esposa, Aline. Muito bem. A nossa filha para ela também. Tá certo. Aí tá certo. Valeu a turma de São Paulo aí, ó. Valeu, minha joia. Para o rapaz aí que a gente é boa. Obrigado, valeu. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe aí. Eu reclamo mesmo. Quer de você, rapaz. Cadê os abraços da feira? Fernando, do GTA lá de Bojadinho também. Muito bem. Olha aí. Forte abraço. Comprou o gado, tira o GTA, né, pessoal? Valeu, minha joia. Bom negócio aí. Deus abençoe. É isso aí, pessoal. Feira do Gado aqui em Surubim. Desde já agradeço a todos vocês que acompanham o canal. Aqui fica a parte da boiadeira. O pessoal já tá botando um gado pra embarcar já, né? Tá dando um horário. Quem comprou já vai embora. Só coisa boa em Surubim, ó. Tem porteira pra vender também. Nossa amiga Ayrton, Lagoa de João Carlos. Criador de gado e vaca leiteira. Prazer em revelo. Prazer em revelo, meu amigo. Você é uma figura valorosa. Obrigado. Caba bom. Vendedor de queijo de manteiga e criador de vaca leiteira de eixa de verdade. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Muito bem. Tá comprando a porteirinha? Estamos olhando aqui. Muito bem. Mas olha, não. Só compra também. Mas a gente tem que olhar primeiro pra depois comprar, né? É verdade. Passa o cheque aí e pronto. Cadê o vendedor? Tá ouvindo? Ó, pessoal. Porteira boa pra vender em Surubim. O cidadão tem, viu? Já tem que comprar essa uma aí. Que vai passar pra gente agora, aí. Tem caibo pra vender. Tem taba pra vender. Só coisa boa. Quanto reais o feixe? 80 reais o feixe de caibo, pessoal. E as porteiras minhas já tem de quanto? Porteira tem aí a partir de 140. Já tem porteira aí, meu amigo. Muito bem. A partir de 140, né? É. Tem ela de 1 metro, 2,5. 2,5, 2 metros. Até 3 metros a gente vai. Muito bem. Deixa o seu contato. Pode ter todo o preço ali. Deixa o seu contato. 96, 12, 08, 27. Muito bem. Se quiser encomenda, né? Se quiser encomenda, pode encomendar aí pra feira hora. Combina, traz pra Surubim. Combina e traz aqui pra feira na hora, meu amigo. Na hora, meu amigo. Deus abençoe aí. Bom negócio. Valeu, Ailton. Cuidando a luta. Boa sorte aí, minha joia. É isso aí, pessoal. Tomar um cafezinho aqui agora. Deus deixar forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!